Graça e paz amados, Deus seja louvado, chegamos ao vigésimo segundo dia no livro dos provérbios aprendendo com a Bíblia e hoje para mim é um dia muito especial porque eu vou compartilhar com vocês um dos textos que mais abençoou e norteou a minha vida e o meu ministério em todos esses anos que tenho servido ao Senhor desde a minha infância. Eu quero falar sobre provérbios capítulo de número 22 versículo de número 29 que diz assim Viste um homem diligente em sua obra entre os reis será posto e não entre os de baixa sorte. Eu era uma menina ainda quando tive a oportunidade de ir ao monte orar, orar e buscar a face do Senhor com algumas irmãs de oração e quando eu estava ali naquele monte orando um pastor que estava presente entre os outros irmãos que oravam se aproximou e ele me disse assim Irmã, eu era uma menina ainda, irmã, eu tenho uma palavra que Deus me deu aqui, eu quero entregar para a senhora, eu quero falar para você, não sei ainda, não consigo me lembrar se senhora ou se você e eu ali olhando o fito para aquele pastor e eu pensei que ele fosse me falar de uma revelação do dom da palavra do conhecimento ou que ele ia falar em línguas estranhas, ia profetizar para mim como dentro das igrejas pentecostais, normalmente assim ocorrem as mensagens proféticas e eu sou desse grupo, eu amo essas manifestações espirituais, mas ele abriu a bíblia, ele abriu a bíblia exatamente aqui em provérbios capítulo de número 22 e ele me disse Deus está mandando eu lhe dizer viste um homem diligente em sua obra entre os reis será posto e não entre os de baixa sorte eu tinha em torno de 15 anos de idade mas acreditem eu discerni imediatamente o que aquele homem queria me dizer eu discerni que ele estava me dizendo em nome do Senhor se você se aplicar se você não for relaxada se você se esforçar se você inclinar o seu coração para o serviço espiritual que eu tenho com você eu vou te dar êxito e você não estará entre os de baixa sorte mas você estará entre os príncipes eu estou aqui nesse momento falando a você que é um príncipe de Deus pelo meu canal no Youtube estou me relembrando de um dia em que eu estava num monte num bairro chamado Carmarie afastando os mosquitos que me rodeavam ali e hoje pelo menos 27 anos depois eu quero lhe dizer que Deus cumpriu o que me disse a minha parte foi a diligência a minha parte foi colocar o meu coração me dedicar e a de Deus foi cumprir eu estou vinte e tantos anos depois com você me assistindo para a minha realidade para a igreja onde eu congregava para a minha família para o meu pai pescador para a minha geração mulher 300 mil inscritos no meu canal isso para mim é cumprimento de profecia gente para alguém isso pode não ser nada mas eu conheço uma história nunca se compare a ninguém se compare a você mesmo onde você esteve e onde Deus te colocou não é justo se comparar onde fulano está onde fulano está é com ele você precisa se olhar e ver onde eu estive e onde eu estou para onde eu estive e para onde eu estou o que aquele homem me disse se cumpriu porque a Bíblia ela se cumpre sempre viste um homem diligente em sua obra entre os reis será posto e não entre os de baixa sorte Deus tem um lugar para você um cantinho para você um negócio para você e em nome de Jesus você vai viver isso você vai viver isso é só você ser diligente um grande abraço Deus em Cristo te abençoe eu sei que hoje foi um pouquinho diferente mas eu continuo te esperando amanhã às 18 horas levanta daí e vai se aplicar naquilo que Deus colocou na sua mão ministerialmente falando familiarmente falando profissionalmente falando não importa se é ministério profissão ou família se você for diligente Deus tem um lugar especial para você um beijo fica na paz não eu sei lá que eu acho amor